Está à disposição do Poder Judiciário no presídio de Governador Valadares, um dos homens mais procurados de Teoflotone. A Polícia Militar acredita que o suspeito seja o maníaco do loteamento Gran Viver. Ele foi preso ontem à noite aqui na cidade. Após ser preso em Governador Valadares, a Polícia Militar conduziu o homem até o pronto-socorro municipal para atendimento médico e em seguida o apresentar na Delegacia Regional de Polícia Civil, no bairro de Lourdes. Para as autoridades policiais, ele é considerado foragido da justiça por ser um dos homens mais procurados de Teoflotone. O suspeito, segundo as investigações, seria o maníaco do loteamento Gran Viver e pode ter cometido uma série de crimes de roubos contra casais, além de um roubo seguido de estupro em janeiro deste ano. O indivíduo estava localizado na região, conforme denúncias, estaria trabalhando na empresa de borracharia. Chegando ao local, desencadeamos a operação. As guarnições lograram extra em localizar o indivíduo, indivíduo da cidade de Oriental, Teoflotone. Deu a identidade ao momento, deu um nome que não era o correto. Em parlamentação, ele admitiu o seu indivíduo e realizou a consulta, o mandato de prisão em aberto para o indivíduo. Uma denúncia anônima levou os policiais até a borracharia, onde o homem estava escondido. Ele morava em Governador Valadares há pelo menos um mês. Em maio deste ano, o suspeito foi colocado em liberdade, por meio de um alvará, expedido pelo Poder Judiciário. É um indivíduo bastante perigoso. O mandato de prisão dele, que está em aberto, é referente a 14 roubos que foram praticados no loteamento Grão Viver. Todos utilizando uma arma longa, que era uma polveira, e um revólver. Obrigado. Obrigado. Obrigado.